Tô na pista porra, tô na line, que é porra Final de semana é dia de montagem, muita balançada piranha pode ficar à vontade Os menor que tá lá de idade de cima da laje, hoje eu quero fazer uma homenagem Hoje é dia de sacanagem, quero fuder peladão com quatro piranhas de tudo aí doma, atrás ela bate Cubum tão covarde pros menor que a atividade, ela bate, bate Cubum tão covarde pros menor que a atividade, ela bate, bate Cubum tão covarde pros menor que a atividade, final de semana é dia de montagem, muita balançada piranha pode ficar à vontade Os menor que tá lá de idade, hoje eu quero fazer uma homenagem, quero fuder peladão com quatro piranhas de tudo aí doma, atrás ela bate Cubum tão covarde pros menor que a atividade, ela bate, bate Fundo ao corpo, os meninas de vida Fundo ao corpo, os meninas de vida DJNC dos predinhos Agora as novinhas me xerencam Vai arrasta a jota Obrigado.